Olá, estou aqui para apresentar a vocês um trabalho bem legal, um trabalho novo, um trabalho diferente, feito pelo Laboratório Joel Aleixo, e é uma coisa bem interessante. Eu trouxe da Itália um vinho maravilhoso, um vinho que lá na Itália é produzido na Ilha da Sardenha, também a Ilha de Nurag, uma região muito interessante, onde viveu um povo que é um ancestral, os ancestrais da época, dos egípcios, e lá desenvolveram uma cultura muito interessante, extremamente misteriosa, muito legal. Essas parreiras que são produzidas, esses vinhos, de um grande alquimista da Sardenha, se chama Giuseppe Carbone, que inclusive nos autorizou aqui no Brasil a rotular o vinho com o nosso rótulo, que eu batizei o vinho de Alquimista. É um trabalho bem interessante o trabalho dele, é um trabalho manual, as parreiras têm mais de 100 anos de idade, onde ele colhe poucos cachos de uvas, e aí ele faz essas misturas, principalmente usando um grande percentual da uva canonal, que é típica da Sardenha, e nasce esse vinho maravilhoso, dessa terra muito misteriosa, que é a terra onde antes havia o povo de Nurag, que alguns atualmente acreditam que lá era a Atlanta, e daí são muitos mistérios. Essas parreiras, elas são muito profundas, porque elas são antigas, com mais de 100 anos, as suas raízes alcançam 35 metros de profundidade, e de lá traz muitos nutrientes, traz principalmente muitos minerais. Eu digo sempre assim, que este nosso vinho Alquimista não é um vinho para se beber, é um vinho para se comer. E esse vinho já está aqui no Brasil. Bom, e aí o que eu fiz? Lá no nosso laboratório do Alquimista, eu preparei com pedras preciosas, quatro LX que eu fiz. Então, como é que se faz o LX da pedra preciosa? A gente tritura essas pedras, foram triturados diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. A gente triturou essas pedras e elas foram colocadas, esse pó, ele foi colocado há três anos atrás num equipamento que vai girando, durante mais de três anos esse equipamento girou, com essas pedras e água, até que essas pedras desaparecessem, porque aí elas vão se combinar com a molécula da água. Um trabalho alquímico muito interessante. Então, eu criei quatro LX que são de pedras preciosas mesmo. Diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai compor o nosso LX com o trabalho do Alquimista Giuseppe, lá da Itália, da Sardenha, o Giuseppe Carboni, produtor deste vinho nosso, o Alquimista. E aí, nós vamos usar essas pedras e o vinho, misturando num decanter e, de acordo com a pedra, a gente vai fazer uma consagração. Consagrar este vinho, uma bebida sagrada, a bebida dos deuses, o primeiro milagre de Jesus. Inclusive, ele escolheu o vinho para representar o seu sangue, escolheu o pão para representar o seu corpo. Então, não é qualquer bebida o vinho. O vinho realmente é uma bebida muito especial. E muito mais que uma bebida, um alimento. Porque um vinho como o nosso tem mais de 600 nutrientes. Então, um vinho para ser comido. As cápsulas, onde vêm os LX, que podem acompanhar o vinho, elas são... você vai fazer a consagração. Os diamantes, você consagra o seu espírito, a sua divindade, a sua natureza espiritual, a sua missão. Isso também você pode fazer com outras pessoas, em conjunto. Você usa os rubis para consagrar o seu guerreiro, a sua força, as suas conquistas, a sua solidão comemorar com você esse bem-querer, este amor próprio. E também você pode fazer isso com outras pessoas. As safiras, você mistura com o nosso vinho para consagrar a sua família, os seus ancestrais, a sua linhagem, o caminho que você trilhou até chegar aqui. E as esmeraldas, a pedra que nós vamos usar misturando com este vinho para consagrar todos os nossos amores, as nossas parcerias, os nossos sócios. Muito legal. São quatro pedras, é uma tiragem limitada. Os vinhos também têm uma tiragem limitada. Possivelmente as pedras vão durar mais que os vinhos. Então, eu fiz um pouco mais de pedra do que temos o vinho. Então, vocês podem também comprar somente os elixires de pedra. Vocês podem adquirir do nosso laboratório. E esses elixires, vocês podem combinar com um vinho da sua escolha. O interessante é que sejam vinhos encorpados, vinhos bons de qualidade, vinhos muito ricos em nutrientes e minerais para dar uma boa panaceia alquímica e você consagrar nestes, nessas festas ou nos momentos muito especiais da sua vida consagrar o seu trabalho, consagrar a sua predestinação, consagrar o seu amor por você mesmo e o seu amor por tudo aquilo que o cerca. É um momento bem especial a consagração porque é um momento que a gente para e é um momento que a gente se oferece. A gente oferece. A gente, através dessa atitude de oferecimento, a gente mostra ao mundo a nossa gratidão. Ok? Então, espero que vocês gostem dessa novidade alquímica do Laboratório João Aleixo e vocês aproveitem ela muito bem porque as minhas eu já separei para fazer as minhas consagrações. Então, um beijo gigante e até uma próxima oportunidade e ainda nesta semana eu vou mostrar também a vocês novos projetos do Laboratório que viemos assim com muito esse ano de Saturno. Projetos muito especiais. Tchau!